Chegou o Leve. Leroy Merlin Vantagens Especiais. Veja as ofertas mais esperadas do ano. Leve o que você procura. Leve tudo que reforma, que decora, que constrói. No fim de semana, leve Leroy. Leve Leroy Merlin. É tão leve de pagar que você vai levar tudo pra dentro da sua casa. Cabo flexível Megatron, R$ 58,90 cada. Bacia com caixa Easy, R$ 159,90. Tinta látex Souvenir, R$ 169,90. Garantimos o menor preço ou a diferença em dobro pra você. Venha pra Leroy Merlin.